Então, eu falei no vídeo anterior de vocês da diversão. Agora eu quero falar um pouco da ansiedade, porque, gente, é uma loucura. Ah, primeiramente eu quero falar uma coisa para vocês que eu não falo há muito tempo. Então, segue o meu canal, faça a sua inscrição e atualize os seus dados, ativa os seus dados para você, para as pessoas que você gosta. Que às vezes pode ter alguma coisa, que a gente faz esses vídeos e às vezes alguma coisa pode tocar em algum lugar. Então, hoje eu estou num lugar maravilhoso, belíssimo, só que tem carro passando, moto passando, mas isso faz paz, não é? Eu poderia estar num quarto fechado, com o porto trancado, mas não, eu estou aqui do lado de fora, numa natureza muito bonita, mas tem um mundo, um mundo do lado de fora. E isso é bom justamente para poder entrar nesse assunto da ansiedade, que é a continuidade da dispersão. Eu sinto cada vez mais as pessoas ansiosas, contudo, parece que tem um negócio que eu chamaria de, ah, eu não aguento mais, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais aquele, não aguento mais aquele homem, não aguento mais aquela relação, não aguento mais aquele trabalho, não aguento, não aguento, não aguento. E isso não aguento, tipo, eu estou de saco cheio, vamos falar a coisa do jeito que é, porque é assim, provém de uma ansiedade interna. Alguma coisa no planeta Terra está levando os seres humanos dentro dessa ansiedade. Está ficando cada vez mais escassa saber o que um jovem homem, uma jovem mulher que acaba de sair da universidade, quero fazer na vida. Então, isso vai criar uma ansiedade. É difícil, às vezes, saber se você quer viver com uma pessoa, na mesma casa, se você quer viver em outro lugar. Às vezes é difícil saber, será que esse trabalho é legal para mim? Então, a ansiedade, ela leva o quê? Dúvida. A gente começa a duvidar porque não tem uma segurança interna que faz com que a gente se volte para esse lugar ou para essa pessoa e diz, não, mas é isso, é isso. Essa é a minha escolha, isso é o que eu quero. E quando a gente está nesse lugar, não tem o que duvidar, não tem o que ficar ansioso, porque a ansiedade é alguma coisa que vai se acumular e que vai aumentar. É um sentimento que vai aumentando. Então, a cada coisa depois que acontece na vida, que você faz, vai ter essa ansiedade. Ansiedade de ir para um lugar, ansiedade de estar com uma... Ansiedade de tudo. Tem uma coisa no estômago, porque é no estômago que isso acontece. O estômago é o lugar onde todas as emoções vão, onde todos os não emocionais se fazem e a ansiedade fica aí, com emoções negativas. Elas ficam nesse lugar e acabam alimentando todo o resto dos nossos órgãos e acabam contaminando a nossa vida. E a gente se torna, sério, ansioso. E a ansiedade pode ser até um das... Ah, eu não sei nem como descrever essa palavra, sabe? Porque tem que cuidar com o poder das palavras. Mas a ansiedade é alguma coisa que bate com tudo, com o desespero, com a insegurança, que bate com tudo e de repente a gente se sinta num barco que está, sabe? Derivando em algum lugar. Então, eu sinto, eu vejo, eu percebo essa ansiedade no planeta Terra, de um instante para cá, cada vez mais. Eu acho bom olhar para isso de mais de perto, para poder sentir qual tipo de ansiedade que está aí. Como que é o nome dessa ansiedade? De onde vem? E isso é bom? Isso está me trazendo uns benefícios? Está me trazendo umas coisas que vão transbordar de alegria a minha vida? Isso é o quê? Como que é isso? Pensa sobre isso.